Pronto, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, galera, mais um webinar do Papo de Cisa de Mim. Novamente aqui, boa noite à galera que está aí nos assistindo ou que vai nos assistir. Temos o prazer essa noite de fechar o nosso último webinar do ano com o mestre Yanaga. Eu vou passar a palavra para o senhor Davi, para ele fazer as iniciações. Davi. Bom, eu me chamo Davi, como já falou. Participo do projeto Fedora e também do Sponsor do Loker. Bom, fui também convidado a participar agora do Papo de Cisa de Mim. Bom, passa a bola agora para o ETZero. Opa, sou eu. Então, boa noite aí, galera. Eu sou o Eduardo. Trabalho como consultor na área de infraestrutura. Agora faço parte do Papo de Cisa de Mim e estou com um projeto novo de organização de um evento de DevOps, que é o DevOps Week. Vai ser um evento agora para o próximo ano. E agora eu passo a bola para o Diego. Oi, galera. Eu sou o Diego. Eu já venho aí contribuindo junto com o Papo de Cisa de Mim desde o início, do meio do ano passado. Eu hoje estou trabalhando na Estônia Pagamentos, uma empresa aqui do Rio de Janeiro, numa equipe de evolução de infraestrutura. Eu sou um Cisa de Mim, mas agora estou caindo um pouco mais para esse lado do DevOps. E também sou agora, desde o final do ano, felizmente, utilizador do Meetup DevOps Carioca aqui também. Estou um pouco mais de DevOps nessa vida. E agora vou dar a bola para a nossa estrela da noite, o Edson Yanaga. Edson, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece, etc. Beleza. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Edson Yanaga. Atualmente sou diretor de experiência desenvolvedor da Red Hat. Também sou um Java Champion, Microsoft MVP. E tenho trabalhado aí nos últimos anos. Na verdade, eu acredito que trabalhei a vida inteira, mas só nos últimos anos que ganhou esse título bacana, trabalhando com DevOps. Que acredito que no fundo é ajudar desenvolvedores e pessoal de operações a conseguir entregar software em produção mais rápido, cada vez melhor e de modo mais confiável. Então, é um pouquinho do que eu ando fazendo ultimamente aí. Mas só para deixar claro, né, as estrelas, é claro, o pessoal do Papo precisa de mim. Eu reuni toda essa galera durante tanto tempo que são vocês para poder estar discutindo esse assunto que é muito bacana. Falar de DevOps e outras coisinhas mais. E hoje eu estou aqui de suporte. Me pegaram, né, pediram para falar numa quarta-feira, dia 21 de dezembro. Fazer a saideira do ano. É a última coisa que eu estou fazendo esse ano. E vai ser exclusivamente para o Papo do Dias Cisadmin. É isso aí, mestre Yanaga. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. De coração com o seu presente de Natal. Eu sei que a sua agenda esse ano foi abarrotada. Ficamos felizes em te ver no Devox, Bélgica. Para quem não sabe, esse brasileiro, Deus, ministrou seis palestras no Java One esse ano. Praticamente arrebentou a boca do balão. E mais, ele fala que não tem estrela. Ele fechou a última palestra do Java One em São Francisco esse ano. Então, a gente fica muito feliz. A galera que está aí online, por favor, diga para a gente a cidade que estão ouvindo a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, muda a hora que escrever do lado esquerdo, muda lá para a pergunta, para ficar mais fácil de a gente visualizar. Aqui ao meu lado, Lucas Judoka. Fala um oi para a galera. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, eu sou o Lucas Judoka, com o apelido. Sou um pouco fora dessa área, na verdade. Eu sou um desenvolvedor, mas desenvolvedor de hardware. Eu faço desenvolvimento de hardware para criptografia. Mas também ajudo com fotografia, filmagem, arte visual e um monte de outras coisas também. É divertido, né? Fazer o quê? E aí eu participo também aqui do Papo de César de Mínio pessoal. É uma criança muito humilde, né? O Judoka, a especialização dele, ele é mestre em criptografia de hardware pela USP, que aqui é a Universidade de São Paulo. E tem nos ajudado aí na parte do audiovisual do Papo de César de Mínio. E, enfim, esse crescimento aí um pouco, né? Se deve à ajuda aí do Judoka, essas questões visuais, né? O ETH Zero aí, que se apresentou, ele tem um evento que vai acontecer o... Depois a gente vai deixar os links, que é o DevOps Week. Eu estou bom de nomes hoje, né? Maravilhoso. E aí, depois, no finalzinho, a gente fala um pouco sobre o evento. E para estartar as perguntas, Eu pergunto ao mestre Yanaga o que ele pode nos dizer dessa evolução de DevOps, mesmo ele sendo o artesão de software, né? Envolvendo todas as áreas, hoje, como diretor lá de Experience na Red Hat, na saúde, né? Ninguém me mandou saúde, pô. Eu deixei a bola pingando. O que ele tem para nos dizer dessa evolução, e principalmente, que eu creio que é importante para todo mundo, é essa visão global que ele tem, porque ele lida com várias comunidades mundiais, né? Para quem não sabe, ou quem não conhece o Edson Yanaga, até agora a gente não achou, mas se o Yanaga achar e nos falar, o Yanaga é brasileiro, óbvio, e ele é Java Championship e MVP da Microsoft. Ainda não achamos um outro profissional no mundo com esses dois títulos. Então, Yanaga, essa é a minha pergunta inicial, porque todo mundo está com vergonha, né? Então, vai a minha pergunta aí para você, do que você tem visto dessa caminhada de DevOps aí no mundo aí? Até é interessante colocar, né? Hoje eu trabalho muito mais com a área de experiência de desenvolvimento, né? Voltado, obviamente, para desenvolvedores, e tentar enxergar como é que a gente consegue melhorar essa experiência de desenvolvimento para a gente ter desenvolvedores cada vez mais produtivos ao redor do mundo. E daí entra em outro conceito aí, que é de produtividade. Eu defendo muito nessa conversa de DevOps, que acho que o grande inimigo da gente conseguir entregar software melhor e mais confiável em produção é o nosso BetSize. BetSize que é a quantidade de modificações que você coloca em produção cada vez que você faz um release de software. Então, quando você consegue diminuir esse BetSize, você consegue melhorar a qualidade das suas entregas, porque se tiver algum problema também, é muito mais fácil você identificar onde está o problema, se a quantidade de mudança é menor, mas principalmente porque você consegue melhorar o seu ciclo de feedback. você está colocando menores quantidades de coisas em produção de cada vez, essas menores quantidades você consegue colocar mais rápido, então você consegue saber mais rápido também se aquilo que você está fazendo, se você está fazendo a coisa certa e se você está fazendo certo a coisa que você deveria fazer. Então, esses são dois ciclos importantes que a gente tenta caminhar. E, diferentemente do que a gente achava antes, que o trabalho desenvolvedor é simplesmente quando a gente pega lá e comita o código no repositório de código-fonte, hoje nós temos certeza que o nosso trabalho só termina quando a gente coloca código funcionando em produção, beneficiando os usuários do seu software. Então, tem tudo a ver com DevOps. Então, todas as ferramentas que nós estamos discutindo no momento, tanto em termos de desenvolvimento de software, quanto em termos de DevOps, é de que forma que nós podemos pegar esse pipeline, tornar ele o mais fluido possível, o mais automatizado possível, para que a gente consiga diminuir cada vez mais esse nosso BetSize. Eu acredito que, no momento em que nós estamos vivendo hoje, e até colocar, né, quando a gente coloca em momentos em termos de mundo de tecnologia, o que eu percebi, porque antes a gente tinha esse complexo de vira-lata, eu sempre achei que nós, aqui do Brasil, nós estávamos um pouco atrasados em relação ao mundo. E depois de viajar muito aí, visitando muitas equipes, muitas empresas, muitos países, hoje eu consigo perceber que não é uma questão de geografia. Claro que se você pegar os Estados Unidos, particularmente lá, o Vale do Silício, o pessoal realmente está na frente da gente, mas hoje eu acredito que é muito mais uma questão de vertical de mercado em que você está atuando, do que propriamente da geografia em que você mora. Então, você tem empresas aqui no Brasil, que tem um processo de DevOps, pipelines bastante sustentados, você tem pessoal lá na Ucrânia, você tem pessoal na Europa, você tem pessoal na Ásia, tem pessoal nos Estados Unidos, que tem pipelines muito fortes, muito bem estabelecidos, muito automatizados, mas também tem aquela galera que trabalha em setores lá do, mesmo dos Estados Unidos, que ainda tem processos manuais, que é aquele pessoal que faz release a cada três, quatro meses, que é o pessoal que não tem as coisas automatizadas, que é o pessoal que copia arquivo ainda, que manda arquivo por e-mail, então é muito mais uma questão de maturidade da vertical que está atuando, do que propriamente onde você trabalha. Quando eu coloco onde você trabalha em termos de geografia. Então, e se a gente tentar pegar a ponta do que a gente gostaria de ver hoje, eu diria que em 2016 nós começamos a ver isso daí, em 2017, eu acredito que a gente comece a ver as primeiras soluções que vão conseguir englobar de ponta a ponta, desde o momento em que você tem o código de fonte de repositório, até você conseguir abrir uma IDE na nuvem, em que você já tem todo o ambiente pronto, esse ambiente vai estar rodando em múltiplos containers, esses containers estarão, todos eles orquestrados em uma plataforma, seja eles Swarm, Missos ou Kubernetes, e você vai conseguir também, talvez de dentro da sua IDE, ou de dentro do seu painel, ou dentro do seu quadro de Kanban, na hora que você fizer as transições no Kanban, ou a partir do momento que essas transições foram feitas de modo automático, você já conseguir disparar, por exemplo, a migração dos seus containers, do seu software, de um ambiente de desenvolvimento, para teste, para homologação e produção. Pelo menos é isso que eu ando lendo e pesquisando ultimamente, é o que eu acredito que a gente vai começar a ver em 2017. E até uma coisa que eu achei que ia demorar muito tempo, e nem sei se seria possível, seria, que seriam as IDEs no navegador, feitas em JavaScript, Tudo bem que JavaScript, pelo amor de Deus, mas o fato de você ter uma ideia online para você trabalhar, com o lançamento do Eclipse T, esse ano, e com o lançamento também da parceria entre Microsoft com Game e Red Hat, do Language Server Protocol, eu acredito que nós estamos muito próximos de conseguir ter essas IDEs, assim, perfeitamente funcionais, funcionando dentro do nosso navegador. Eu sempre acreditei que elas nunca teriam o desempenho necessário para poder fazer isso funcionar direito, mas depois de trabalhar um pouquinho com o Eclipse T, eu confesso que fiquei bastante satisfeito. Você não percebe que é uma IDE trabalhando no navegador, e se até a IDE já está no navegador, nossos ambientes de orquestração podem estar rodando na nuvem, assim como a IDE já é capaz de rodar na nuvem, todo esse processo vai acabar sendo automatizado. Então, esperem, em 2017 vão começar a aparecer as primeiras soluções que vão englobar esse pipeline. Desde a ideia, de você ter uma ideia de criar uma task lá no seu board de Kanban, ou de Scrum, etc. Você catar aquele board, você já dá dois cliques naquele post-it virtual, já pegar e já abrir o seu código fonte, já está tudo ali, ou se alguém pegar e abrir... Ah, teve um bug em produção, já copia o stack 3, já coloca dentro de um post-it, a hora que você abre o post-it, já está no stack 3, se você clica no stack 3, já abre na sua IDE, a linha de código que você deveria estar mexendo, que originou todo o stack 3. Eu acho que esse é o cenário que a gente vai ver em 2017. As primeiras soluções nesse sentido vão começar a aparecer. O negócio vai trazer uma agilidade monstruosa, hein? Pois é, eu achei que ia demorar muito, confesso que eu não esperava esse tipo de coisa acontecendo aí em cinco anos, mas depois de ver o que o pessoal está fazendo ainda, que obviamente ainda é público, ah, e tudo que eu estou falando aqui pode ser mentira, tá? Isso é especulação. Porque eu não tenho nenhum algo oficial de ninguém, tá? Então, mas eu desconfio que isso vai acontecer ano que vem, tá? Mas a gente já tem visto em termos de face, né? Tanto o Atom, que é um cara muito popular hoje em dia, desenvolvedores, e o Code da Microsoft, que eu acho que até lá no início foi baseado na mesma origem do Atom. Eles usam um franja de JavaScript para a sua interface gráfica, e ela é muito natural de utilizar, assim. Então, parece ser realmente já um indício aí, conjunto com a tua, um suporte aí para essa ideia de que se a JavaScript está no navegador ou está isolado numa aplicação, não deve fazer lá muita diferença. Tem toda uma outra parte ali que tem que ser orquestrada, mas o fundamental já está aí. Até o Language Server Protocol que eu citei, ele é... A Microsoft já implementou o Binding para a C Sharp, que permite que a sua IDE ela se comunique com um compilador, um servidor de compilação remoto, com o Syntax Highlighting, com o Autocomplete, etc. e tal. Significa que hoje as duas IDEs que oferecem suporte é o Visual Studio Code e o Eclipse T. Então, a partir do momento que esse negócio estiver estável, você vai poder programar a C Sharp e utilizar o IntelliSense do Visual Studio no Eclipse T. E você vai poder utilizar o Autocomplete do Eclipse dentro do Visual Studio Code. Assim como eles já implementaram para JavaScript, para HTML, para CSS, Java, Red Hat Face e C Sharp e Microsoft Face. E agora eles estão expandindo o suporte para outras linguagens. À medida que outras ideias do mercado passarem a dar suporte a esse protocolo, você vai ter praticamente o suporte universal a qualquer tipo de linguagem em qualquer tipo de IDE. Então, você não vai mais ter que para programar C Sharp tem que ser o Visual Studio, para programar Java tem que ser o Eclipse, o NetBeans, etc. Para programar em, sei lá, em Objeto Pascal tem que ser o Delphi. Não, você vai poder utilizar qualquer IDE porque todas elas vão oferecer o mesmo nível de suporte para qualquer tipo de linguagem de programação. A gente vai chegar lá, vai chegar lá. Para mim, desde que tenha um plugin VIMode, VIMode, para ter aquele negócio do Bask, Insert, Edge, etc., tudo bem. Eu que eu viciei naquilo, eu não consigo mais, meus dedos não sabem mais usar um editor de texto normal. Então, o Atom eu uso, agora estou usando o Atom, mas eu vou, porque eu descobri lá que tem um VIMode Plus lá que é um plugin bacana para quem é, assim, viciado no modo de edição do VIM que geralmente as pessoas odeiam, mas uma gosta. Diego, fazendo a ponte disso que o Edson falou, você que é um, o cara aí do Papo Precisa de Link mais, fala sobre isso, qual a ponte que você fala poderia citar disso que o Edson colocou com o conceito de IT Service ou TIC Service como... É, então, eu sou um, até estava comentando com o Eduardo nesses tempos, que eu sou, eu tenho cada vez mais pensado nesse, pensar o serviço em TI, que eu acho que dentre todas as coisas que a nuvem trouxe quando surgiu e tal, a Amazon e tudo mais, todas aquelas ideias, eu acho que talvez seja um dos paradigmas mais fundamentais, assim, que se trouxe, foi deixar o desenvolvedor, quem está produzindo o conteúdo, quem está criando, poder gerir sua infraestrutura é ele mesmo, não depender mais de outras pessoas para levantar uma infraestrutura, para provisionar uma infraestrutura e tanto de ferramentas que a gente tem hoje em dia para permitir isso. Eu acho que esse é um dos game changers aí que falta as pessoas pensarem mais sobre isso e perceberem mais o poder disso. Isso é até, eu acho, uma entrada para você vender um caminhão de tecnologias novas e ideias novas que estão vindo com o DevOps, como automação, como CI, CD, etc. Essa questão do autosserviço, porque eu agora, eu estou na história de pagamentos, por exemplo, e entrei lá para um time querendo implantar o DevOps e tal, etc. E quando eu entrei eu achei que eu ia entrar num ambiente já moderno. Eu estava pensando assim, cara, aqui o pessoal, a galera com a mente moderna e tal, deve ser tudo já no caminho certo. E eu descobri que não, tem muita coisa lá que ainda é feita manual. E comecei a ver entrando lá como um cara novo e que talvez pela primeira vez em muitos anos eu entro num lugar onde eu não sei, eu não sou o root com acesso a tudo. Eu tenho que pedir para as pessoas coisas para mim. e como isso é ineficiente e isso atrasa o teu trabalho o tempo inteiro. Você precisa provisionar uma máquina e não tem que pedir para alguém criar. Você precisa, pô, faltou aquela regra que pede a regra de fire, daí outro cara tem que criar. Aí tu tem que abrir o chamado, daí tu tem que pedir, pô, mas tem que botar o balanceador e tal e daí tem que pedir para outra pessoa. Num ambiente grande com uma mentalidade ainda um pouco legada, tudo isso são silos separados ou pequenos são as pessoas responsáveis e começa a montar essa cadeia inteira. Para construir a tua aplicação tu pode perder aí facilmente uma semana, duas semanas, tem lugares que levam quatro meses. E tu começar a pensar em o cara que está desenvolvendo a aplicação, conseguir dirigir tudo isso da sua estação, do seu lugar com a orquestração e automatização necessária para fazer isso acontecer e controle, muito importante, não quer dizer que vai fazer o que der na telha do jeito que ele quiser, mas tu pode ter com padronizações em cima e até aprovações manuais quando for o caso, mas ele poder dirigir todo esse processo automaticamente da cadeira deles e onerar todo mundo e ter que esperar por todo mundo à sua volta. Eu acho que isso é o que transforma a TI em algo ágil. E esse, às vezes, não se fala muito nisso. E isso, chegar para os teus diretores, para os teus chefes, olha só como isso pode ocupar tempo e como isso pode se transformar em dinheiro para a gente. Como isso pode permitir que as pessoas na equipe de infraestrutura e operação tenham tempo para fazer coisas avançadas, para ir além do que eles têm que fazer operacionalmente hoje, criar soluções, melhorar soluções, criar soluções avançadas, trazer um nível superior para a nossa infraestrutura, etc. Cuidar melhor dela, monitorar melhor ela. Evoluir. Então, esse é o que eu tenho pensado e lá na Estônia a gente está colocado nisso, transformar o ambiente todo para o outro serviço. tem uma questão aí que o primeiro o Frank aí, Frank, o webinar vai ficar gravado sim, youtube.com barra papo de Cisadmin se acha lá os nossos webinários, o Davi Piala, ele fala que tem um exemplo bacana de integração com Slack, Jenkins, Git, Gira e por aí vai, aí só pondo um ponto assim, Davi, não sei se você conhece, mas recentemente eu apoiei, o papo de Cisadmin apoiou o DevOps Week e a gente fez um webinar de uma ferramenta que chama Rocket Chat, é uma ferramenta open source, eu tenho certeza que você vai gostar da ferramenta e vai te dar mais liberdade de implementar outras coisas, porque o Slack é uma ferramenta meio que fechada, né? Ele tem a Gazeta. Então, eu tenho... O homem polêmica, vai. Qual é a polêmica? São poucas polêmicas hoje. Primeiro, eu estava escutando o que o Diego estava falando e como eu vim da área de segurança, né, cara, eu sempre fico pensando, tem que ser ágil, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os poderes que a gente dá para alguém fazer algo, né? E essa pessoa não deixar alguma cagada acontecer de segurança, né? Isso é uma coisa que sempre me preocupa. Tanto que eu venho batendo na minha cabeça como chegar nesse meio termo de ter algo extremamente ágil e que não tenha que ter uma galera de segurança correndo atrás, né? Geralmente, o que eu vi onde eu trabalhei é que se faz as coisas muito ágeis e vem alguém de segurança correndo atrás tentando tapar buraco, né? E é uma discussão que eu até quero fazer que é o tal do DevSecOps, né? A gente, como juntar todo esse processo que teoricamente é engessado de segurança na informação, né? Boa parte dos lugares é um processo bem engessado e trazer ele para essa agilidade toda, né? Porque aonde eu trabalhei já a segurança sempre foi um freio de mão da agilidade. E eu tenho uma questão polêmica depois disso. Mas eu acho que isso pode ser uma explicação ligando com o que o Edson falou das verticais, né? Algumas indústrias, algumas verticais aí que por perigas são até mais zelotas, ou precisam se preocupar mais com segurança, tem olhos mais carregados em cima desse aspecto, tem dificuldade de adotar essas práticas ágeis. Lá na Estônia, como a gente trabalha com o mercado de pegamentos e tem questão de compliance PCA, isso está sendo um hot topic lá. Enfim, é o tempo inteiro pensando em como balancear essas duas coisas e quebrando gente falando em como tem que ser ágil e os caras da segurança dizendo, cara, não vai ser assim e tal. Enfim, ainda é cedo para dizer, mas eu certamente vou ainda brigar muito com isso. Então, esse é um case legal depois para a gente discutir como que foi, né, cara? Porque você está no ramo de pagamento e segurança é dinheiro claro, né? Não tem muito... E eu tinha uma questão polêmica para o Edson aí, que eu sou polêmico, né? Também não é tão polêmico assim, então é uma discussão rolando aí por tudo quanto é grupo que eu estava do Telegram e outros cantos aí. Uma galera dizendo que DevOps seria a quarta revolução industrial. Coisa bem... Bem revolucionária. O que você poderia falar um pouquinho para a gente de você aí? É, você que está em várias partes do mundo vendo muita coisa acontecer aí, né? Tem uma visão mais ampla disso. É tão grande assim uma revolução industrial? Tal qual, assim? Ah, não... Eu acho que DevOps para mim é... Bom, pelo menos do meu ponto de vista é muito mais uma evolução. Acho que a revolução que a gente teve aí nos nossos mercados foi, por exemplo, internet. Internet foi uma revolução, mudou a forma como a gente vê e enxerga a computação. Não sei se eu consigo considerar, por exemplo, computação em nuvem como uma revolução. Eu acho que foi uma grande evolução. E DevOps... Até se você pensar em computação... Em DevOps e computação em nuvem, DevOps é... É um contínuo, né? Começou lá atrás, né? Quando o pessoal percebeu que dava para automatizar certas coisas, IT self-service, etc. e tal. E a gente continua nessa pegada de tentar automatizar o mais... O máximo de coisas possíveis para a gente conseguir agilizar esse processo. E até... E até essa questão de automatização. Antigamente... Não, sei lá, né? Esse serviço de Ops o serviço de TI era muito mais o pessoal... É aquele negócio de você ter atendimento customizado. Tinha que ter uma pessoa para poder resolver cada um tipo de problemas. E a gente aprende que toda vez que você precisa de uma pessoa para poder estar realizando um determinado tipo de trabalho, esse trabalho não escala. Para a gente conseguir ter os ganhos de economia, ganhos de tempo, que a gente estima tanto hoje em dia, você tem que tirar as pessoas da linha de frente lá da produção. E, assim como no mercado, né? Surgiu esse troço de comércio eletrônico, etc. e tal. Hoje a gente tem aí esses mecanismos de Ops que começou com o Cloud Computing e hoje a gente tenta automatizar cada vez mais serviços e permitir que os usuários façam esse tipo de coisa no estilo self-service justamente para ganhar, tirar as pessoas da frente e ganhar a escala. Ainda bem que na nossa área a gente não está arrancando emprego de ninguém porque o déficit de automatização é tão grande e isso não vai acontecer enquanto a gente estiver trabalhando. Eu não posso dizer depois que a gente se aposentar. Mas tem muita coisa para ser feita ainda e software não está diminuindo. O software já está aumentando. Acredito que software é uma daquelas coisas que eu ia chamar de bolha, mas não é uma bolha, né? Porque software simplesmente o negócio está expandindo, expandindo, expandindo para ocupar todos os espaços disponíveis. Então, não vai... A demanda por software não vai diminuir e com certeza a demanda por automatização cada vez mais para você ter que tirar pessoas da linha de frente também não vai diminuir porque a gente não tem capacidade humana suficiente para atender todos esses objetivos. Então, acho que eu viajei um pouquinho, mas voltando à pergunta, DevOps é muito mais, para mim, é uma evolução e muita gente pensa em DevOps como automatização, etc e tal. Eu acho que DevOps é muito mais sobre pessoas. É você conseguir perceber que as pessoas têm uma responsabilidade maior do que simplesmente ficar quieto no seu cantinho e que no fundo, no fundo, esqueci de quem que é essa teoria, mas é... É a teoria das restrições, né? Que é... Se você tem vários processos ali modelados, quando você tenta otimizar uma caixinha, você sempre... Você nunca consegue fluxo máximo dentro do seu processo como um todo. E é mais um... Acho que essa é uma... As pessoas perceberam que ao invés de otimizar cada uma das caixinhas, as pessoas tinham que tentar otimizar o processo como um todo. E uma frase que eu gosto muito de... Sobre explicar como DevOps é, toda vez que você tira das pessoas as responsabilidades pelas... As consequências dos seus atos, coisas ruins acontecem. Quando um cara de Ops pega e coloca empecilhos para a galera de desenvolvimento não conseguir entregar mais rápido a produção, coisas ruins acontecem. Toda vez que você tira do desenvolvedor a responsabilidade que fez alguma cagada o impacto da produção não quer sobre ele também, coisas ruins acontecem. E já que a gente falou de segurança eu... Eu... Acredito que seja a mesma coisa. E muitas das... Boa parte dos problemas que nós resolvemos nos últimos anos aí em termos de processo particularmente foi ao invés da gente tentar ficar evitando empurrando com a barriga para jogar lá para frente foi o que aconteceu com o teste foi o que aconteceu com o Ops no DevOps agora talvez seja um momento de segurança ao invés da gente empurrar as coisas para a barriga lá para frente para poder fazer o mínimo possível e só fizer quando a bola não for mais nossa talvez trazer isso para frente. Eu vejo que as empresas melhor sucedidas em termos de teste não são aquelas que testam depois mas aquelas que já começam testando antes na concepção da ideia o pessoal de Ops também o pessoal que tem pipeline de DevOps melhor implementado são aquelas galeras que não deixam a questão de colocar a sua auto-produção lá para o final mas simplesmente já começam a pensar nisso desde o começo da concepção da ideia e talvez segurança fosse também o momento de a gente pegar toda essa discussão não deixar lá para ser discutida depois mas o quanto antes você trouxer colocar as pessoas dentro do processo de desenvolvimento e operação talvez a gente consiga resultados melhores de novo envolver as pessoas para que todo mundo até utilizando um termo chulo tudo aquilo que você faz você tem que estar com o cuna reta porque se o que se estoura estoura no do outro você não está nem aí então se segurança também se for o seu que estiver na reta você desenvolvedor você de operações e não somente o pessoal de segurança eu acho que o resultado do processo acaba sendo melhor sim, com certeza boa eu gostei dessa definição inclusive acho que vai de encontro a pergunta do Danilo aí que ele fala que que é isso aí Davi Davi mandou aqui para a gente que grandes poderes grandes é tio Par tio Par grandes poderes grandes responsabilidades então o Danilo o Danilo falou aqui perguntou qual a maior dificuldade em comum enfrentado hoje nos times DevOps eu falaria que é nos times porque não existe um time DevOps as empresas querem for assim mas DevOps para mim continua sendo uma cultura e quando a gente fala de cultura assim como um todo né o grande problema enfrentado são as pessoas né seja na parte gerencial seja nessa nesse conceito que o Edson falou que eu resumo que tipo assim em DevOps todos nós somos parte do negócio então se o Edson não entregar o dele correto se ele mandar uma bola quadrada para mim eu vou mandar uma bola quadrada para cima quem perde é o negócio perdendo o negócio todos nós perdemos a empresa como um todo perde a gente não é mais aquela a porta daqui a porta dali que nem se vê ou às vezes nem o time de desenvolvimento está no mesmo no mesmo prédio né então pra mim é respondendo aí Danilo pra mim é as pessoas né esse é o você quebrar esse paradigma é um é um ponto importante quem quiser responder é só levantar a mão eu vou falar um pouquinho sobre isso também que eu participei de dois lugares aí que estão tentando implantar essa parte da cultura de DevOps aí e o mesmo problema que eu sempre tive com a segurança em todo lugar que eu trabalhei cultura se não está no seu sangue executar isso alguém tem que mandar que isso aconteça até que isso se torne um hábito né então o grande problema está em botar a cultura na cabeça das pessoas pelo menos foi assim que eu foi o problema que eu encontrei né onde eu já passei hoje é isso pessoas e cultura né como a gente fala na área de segurança segurança não é uma caixinha né segurança é todo um processo você tem que viver a segurança o tempo inteiro não adianta só chamar a galera de security no final do projeto que eles não chegavam meter o dedo e falar que está tudo errado a mesma coisa a questão de botar um software no ar não adianta chamar a galera de operação no meio ou botar a galera de desenvolvimento no meio não tem que ser uma cultura de todo mundo trabalhar junto em prol de botar algo pra frente botar o negócio da empresa pra frente então o problema tá cultura e pessoa sempre né com certeza pra fazer um outro ponto aí vamos falar só da cultura eu mas tem a ver eu acho que prático assim pras pessoas tentando implantar trazer essa cultura e trazer as ferramentas porque eu concordo 100% que DevOps é muito cultura mas e as pessoas também precisa trazer uma série de ferramentas apoiar essas práticas apoiar essa transformação e e o problema daí é o profissional lidando com isso que a gente tá num espaço muito aberto de muitas tecnologias que tão assim ainda no seu no seu ponto de criação assim é aquela explosão de tecnologias um monte de gente fazendo coisas similares coisas que que umas se relacionam com as outras mas tá todo mundo todo mundo fazendo um pedaço igual ao outro outro diferente e tu tem que meio que olhar nesse cenário navegar conseguir entender opções que estão na sua na tua frente que são muitas e implementar isso daí de uma forma coerente onde quando tu ainda não tem muitos cenários fáceis de não tem muitas receitinhas até porque é uma coisa essa que depende de uma integração com a tua cultura com o teu business com os teus líderes de negócio que estão querendo que tu tem que trazer eles pra dentro todo esse alinhamento tanto da tecnologia com a cultura da empresa com o business tudo isso influencia nas escolhas técnicas na hora de implementar o ambiente então é uma decisão difícil é uma mudança difícil e é muita tecnologia então que os profissionais hoje eu vejo todo mundo nos grupos do Telegram DevOps BR qualquer lugar que vai ver é a galera olhando assim cara o que eu uso o que eu uso desses 10 pra eu fazer isso daqui o que eu uso tem todas novas formas de pensar as coisas que as pessoas ainda estão tendo que aprender junto com um monte de tecnologia e junto com essa transformação cultural na forma como as pessoas que estão implementando pensam e nos líderes delas nos outros envolvidos na gerência se relacionam então essa sincronia de tudo é um desafio imenso por isso que eu acho que é tão difícil em alguns lugares verticais e essa transformação começar tem muito comodismo envolvido né não é só é até comentando porque porque que alguém tem que enfiar água lá abaixo né o que a gente tem que começar a fazer o que a gente não consegue simplesmente sair da zona de conflito começar a utilizar coisinhas assim uma das discussões que eu tenho aí em termos de cultura em relação às ferramentas acontece com qualquer área que a gente deu a sorte ou o azar também de estar vivendo um momento em que as coisas estão florescendo então toda tecnologia que a gente passa para usar no começo tem aquele monte etc e tal e depois vai restringindo restringindo até ter consolidação de mercado é natural e para o pessoal que acha ruim né não sei o que decidir olha só tenta enxergar o lado bom caraca todo mês você tem oportunidade de ser o primeiro de ser o expert em alguma coisa que está surgindo essa é a parte boa parte ruim é que você vai ter que estudar pra caramba porque pode ser o que você você tem escolhido a coisa errada e que a sua coisa talvez seja obsoleta nos próximos seis meses alguma coisa assim mas é é o grande momento das das oportunidades é aí e até falando em termos de carreira para o pessoal que está no mercado de trabalho é nesse momento que os grandes você pode virar referência em alguma coisa que está surgindo aí nos próximos meses porque muita coisa está acontecendo na nossa área particularmente nos últimos anos aí vai continuar acontecendo nos próximos anos e criar um laboratório dentro do empreendimento do cara ele cria um laboratório onde ele pode onde os profissionais que ele tem possam estudar e se aplicar ali numa demanda à frente como eu tenho visto em algumas empresas fazerem você tem um departamento tipo laboratório ou pega um tempo para os caras poderem estudar a tecnologia que vão estudar porque senão fica muito difícil o cara já está estressado em tudo caiu aqui segue da vez eu estou aqui eu estou aqui ah, beleza então o que acontece o cara trabalha trabalha num processo aí o cara vem aqui e fala você precisa aprender tal coisa puxa, mas espera aí eu estou fazendo isso e preciso aprender isso como é que vai fazer? então eu acho que assim não é só não depende só do cara para querer estudar é um incentivo da empresa abrir um departamento onde eles possam testar onde eles possam ter mais espaço para poder aprender a gente tem uma cultura a gente está usando uma cultura de fora do país mas a gente está numa realidade aqui dentro do Brasil aqui mesmo na realidade de quem trabalha na área de TI cara, que é bem sofrido cara bem sofrido mesmo que rala pra cacete pra mim está falhando um pouquinho aí não sei se está falhando pra vocês também é, eu estou falhando um pouquinho está falhando do Davi só é que a conexão dele é sofrida ele não não usa DevOps lá entendeu? a gente aqui em São Paulo a gente fala que ele mora no mundo de Oz né Oz Zasco então sabe já só de falar o nome da cidade já dá um delay você imagina a internet então Oz Zasco então é até chegar lá e demora mas eu pensando assim eu acho importante que a empresa ofereça um espaço ofereça ofereça tempo ofereça dinheiro pra colocar o treinamento mas acho que é importante pra empresa né e se você não trabalha num lugar onde o pessoal te dá esse incentivo você como pessoa né você quer algo mais da sua vida da sua carreira você tem que buscar por si mesmo né senão se você ou mudar de emprego também é uma alternativa né buscar um lugar que a gente ofereça oportunidades mas a questão é se você está num lugar estagnado você vai continuar estagnado se você não fizer alguma coisa e eu acho que independente da empresa a gente sempre tem que buscar algo mais se a empresa ajudar ótimo acho que a gente tem que buscar trabalhar em empresas que te incentivam que te dão esses recursos etc e tal mas nem todo mundo tem esse privilégio e se você está trabalhando numa empresa que não tem esse privilégio corra atrás pra que você possa ter oportunidade de trabalhar numa empresa que tira esse privilégio e aproveitando o gancho do Edson aí o Edson pelo menos a gente que é mais velha guarda lá do TDC que é um parceiro nosso que do Papo precisa de mim a Global Code inclusive quem tiver aí nos ouvindo ou que vai nos ouvir acompanha aí o Tech Trip tá tendo um a Global Code fez um projeto muito bacana e o Edson o Bruno já vai bem ele sempre a gente sempre fala aí nas palestras que tipo assim aqui em São Paulo por exemplo acho que é bom terça-feira teve um meetup de Cabernet teve de Amazon só essa semana né tem meetup pra escolher assim né e aí assim a nós mesmos do Papo precisa de mim a gente teve três episódios esse ano né o Davi teve em todos o Judoka teve em todos tivemos o ETH Zero aí palestrando também e aquela tipo eu vou continuar fazendo os meetups né importando se vai cinco ou seis ou dez pessoas né mas são as oportunidades que a gente tem são as oportunidades de conhecer pessoas e nos trazer um crescimento eu tive a felicidade de por conta de conhecer o Bruno Souza tive a felicidade de conhecer o Edson e a Naga não só pela questão de currículo que ele tem mas tem vários estudos que ele faz além de tecnologia que são muito bacanas e a gente acaba aprendendo então assim seria um relato de tipo assim cara eu só sou o que eu sou hoje porque eu tive a vontade de perder o final de semana de ir num churrascão e e ver um meetup ver uma palestra né de sair da minha casa e acompanhar o Edson e o Bruno por exemplo no DevOps Tour que eles têm um projeto que chama Piratas do DevOps né e aí eu sempre fui lá acompanhar como como CISA de mim eu sempre achei interessante né de pôr o meu dedinho lá mesmo eles não me convidando eu ia lá emitir meu dedinho mas é bacana e assim são as oportunidades que são feitas né através do Edson eu tive o prazer de conhecer a Andrea Carmona que trabalha com ele lá na Red Hat e assim vai se construindo né hoje você pode estar bem né mas amanhã você precisa criar sempre oportunidades e esse nicho esse network que a comunidade te dá né é muito importante quem queria falar aí só adicionar uma coisa aí até relativo que a gente tá falando né que eu particularmente não conheço assim pensar em profissionais que estão crescendo que estão se tornando referências não precisa ser referências na comunidade não referências dentro da sua empresa referências em comunidades locais nacionais regionais pessoal que tá tá liderando eu não vejo um desses que não no seu tempo livre de noite no final de semana dedicando um tempo razoável a a estudar a aprender a ver a ver e em meetup a compartilhar conhecimento então a profissão que a gente escolheu é assim é uma é um ciclo infinito de aprendizado isso não é ruim isso é o que mostra nessa profissão e é o que tem nessa profissão mas ele transborda ele transborda o que o que a gente consegue fazer às vezes no no nosso horário certinho para um pouco da nossa vida e a gente e é um desafio para cada um é um desafio saber lidar com isso mas acho que todas as pessoas que estão crescendo mais que estão estão se tornando melhores mais rápido estão investindo nisso e muitas vezes seu dinheiro em treinamentos em ferramentas online e tal recursos e tal essa essa parte de investimento é bem bacana né eu eu para não falar que a gente está falando demais né eu vou dar o o meu testemunho né e aí o judoca dá o testemunho do meu lado né o judoca por exemplo hoje era para ele estar essa hora na estrada indo para Porto Alegre que ele vai passar lá as festividades com a família né e aí ele escolheu falou não eu vou para sua casa e aí a gente faz o meetup e amanhã cedo eu pego o ônibus e vou para Porto Alegre né e aí judoca o que que está acontecendo em casa agora aqui o pessoal está comendo uma pizza maravilhosa e tem um cheirinho de pizza triste aqui em casa agora está rolando como a família a minha família também cada um está morando num canto está rolando uma ceia de natal aqui antecipada e a galera está lá na mesa lá e a gente está aqui trocando ideia passando conhecimento aprendendo também né então eu acho que tudo é válido é bom a gente passar essas experiências e o modo como a gente faz o Edson certeza que estaria num vinho maravilhoso agora porque ele ama vinho e ele pode até falar só estaria como está está no vinho mostra só o copinho o Edson assim pode falar Edson não está com o microfone mudado está mudo está mudo está mudo Edson está mudo Edson é emoção cara é emoção fala essa eu estava assim eu tenho tempo de abrir ainda mas eu tinha deixado aqui porque eu ia abrir durante o webinário mas não deu tempo mas qual é o vinho pode mostrar pode mostrar qual que é o vinho vai dar uma propaganda esse veio da onde você comprou aonde eu assino clube de vinho mas esse aqui é espanhol eu assino clube de vinho e falando só entrando na parte de comida aquela peça de ramon ibérico que você trouxe lá da Espanha ainda está aí ou ela já era ainda está aqui na verdade eu comprei a pata inteira de ramon 5, 6 quilos porque nossa é muito mais barato se eu comprar a pata inteira do que o fatiado só queria que aconteceu a gente não come porque dá um trabalho danado o fatiado não se preocupe não a gente vai fazer uma caravana a papo precisa de mim vai eu o judoca e o ETH0 que eu acho que somos os maiores afinal de contas o ETH0 o Davi ele come mato então deixa ele quietinho aí nesse momento o ETH0 como esportista ele é da categoria absoluto então eu acho que a gente é os mais pesados do papo precisa de mim e a gente vai aí visitar Maringá né para comer assim um ramonzinho em bérico vai ser Maringá é bom vai ser bom é tranquilo não tenho certeza que vocês são uma galera de peso que tiveram que Maringá com certeza se cortar pode comer à vontade opa cortar e limpar né é cortar e limpar nosso jeito dá trabalho o Judoka já falou eu sou escoteiro sempre alerta cara tem uma pergunta aqui no chat uma perguntinha que eu queria fazer aqui Davi Davi falando sobre banalização do termo outra coisa polêmica né cara e quanto a banalização do termo tem empresas que implantam uma ferramenta de deployment contínuo e já batem no peito dizendo que estão com DevOps estão com DevOps é uma frase bonita mas os processos tradicionais continuam acontecendo da mesma forma eu esse negócio de banalizar o termo eu acho que cara cada um acha o que quer da sua da sua empresa entendeu eu não não acho muito que a gente está aqui para explicar o que é o termo e se a pessoa quiser usar ele de outra forma é um livre-arbítrio dela falar que ela é ou não é alguma coisa né mas eu acho que não existe esse negócio de banalização de termo não uma coisa uma coisa que eu sempre penso eu acho que o Yanag até eu já falou isso uma vez é que cara a gente viu a banalização da cloud cloud também era tudo cloud era tudo nuvem e tal etc e muitos se discutiram sobre isso é nuvem isso não é nuvem estão chamando de nuvem não é e isso continua acontecendo mas meio que deixou de ser a história a gente ok vamos vamos seguir para frente a cloud está aí tem gente que entende o que ela é tem gente que desvirtuou o termo mas está todo mundo prosseguindo eu acho que como é um termo novo eu espero que eu tenha um contexto devops é um termo novo mas é um termo que valoriza a empresa é eu posso vender um pouco mais caro posso vender o meu serviço posso atrair um cliente simplesmente porque eu dizer que eu tenho esse termo é tipo é eu vejo ah bom eu você também levei isso direto a gente ah não meu projeto é seguro eu estou usando criptografia você vê lá tipo ah beleza eu estou usando criptografia mas a chave está hard mas o que importa é que está sendo mostrado né tá a venda estou vendendo estou vendendo bem está aqui no meu nome está aqui o bonitinho escrito é isso que importa é igual muitas pessoas falam ah mas aí agora banalizou virou cargo devops engineer devops blá 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 devops lero lero cara já vi que devops é hipster é faz assim leia por exemplo no caso de um cargo leia os requisitos do cargo se você achou legal cara dane-se o tempo aplica pro cargo e vai pra cima entendeu e agregue mais coisas além do que o cargo já define pra você ser ainda mais fica tipo ah beleza cheguei lá cresci lá cresci fiquei mega foda mas por que que é de uma árvore velha não vou aplicar pra esse cargo porque ele está falando que ele quer um devops engineer e isso não existe então continuarei desempregado porque não existe devops engineer não cara aplica pra parada o Edson gostou o Diego falou em cloud inclusive hoje a gente teve um problema muito sério em São Paulo na cloud deu um crash muito grande estão vendo esse status de contingência porque foi feio a cloud cresceu muito grande foi lá pra todo lado a cloud cresceu tipo a internet pode ver pode ver caiu o árvore cara e tudo a cloud ficou maluca hoje fechou o tempo o Edson deixa eu fazer uma pergunta pro Edson nosso convidado especial pelo nome dele a gente está falando em assunto que volta e meia surge até aqui da banalização do termo vaga devops time devops surge aqui nas comunidades lá fora tudo Edson que teve passeando por eventos devops lá fora e isso é um assunto porra passeando não passeando não passeando não é ruim não deve ser gíria do sul usar passeando num termo pode ser não mas não é só vocês não minha família também acha que quando estou viajando você está passeando nunca trabalha nunca trabalha não está fazendo nada é compreendido não é tempo de dormir né dormir dormir não que isso dormir dá para dormir em casa não precisa dormir é dormir é que nem arroz e feijão dormir no translado em casa dormir no translado de um lado para o outro o resto é verdade dentro do ônibus dentro do metrô ajuda 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 mas e aí lá fora o pessoal jogou essa fase de definição DevOps banalização DevOps ou ainda se discute isso até a gente briga com essa banalização e é verdade mas o que é que a gente não nós que somos de exatas tecnologia a gente tem uma certa versão aí com disciplinas mais humanas mas gente tudo isso é propaganda é o fato de você pegar e não tem a ver com fato não tem a ver com realidade eu falei uma coisa que eu aprendi também a distinguir também não tem a ver com marketing isso é pura e simplesmente área de propaganda você tem que vender o seu peixe tem que ser mais bonito que dos outros porque eles tem que comprar o seu e não dos outros então o que vale no fundo é aquilo para a propaganda o que vale é aquilo que o seu consumidor entende os experts a galera que trabalha na área não vai comprar o seu serviço você tem que pressionar aquela galera que vai dar dinheiro para você então por isso que funciona a propaganda e até a questão do tema tem uma tirinha agora esqueci de quem que é não sei se é do Gilbert ou outra coisa aí que é que DevOps o que significa DevOps a DevOps significa aquilo que eu quero que o que signifique então é é o pessoal que usa o tema errado etc e tal tudo bem a gente que é da área a gente entende a gente sabe o que significa e tal mas essas mensagens que o pessoal passa em mundo afora é simplesmente para tentar convencer aquelas pessoas que não são da área não são os nossos concorrentes as pessoas que não contratariam não dariam dinheiro dinheiro para a gente então a gente sempre vai ter essa discussão porque não não é algo relativo à nossa área eu acredito que sim isso acontece em qualquer ramo de atividade a galera está falando isso nem sabe o que significa beleza o cara não está falando para você o cara está falando para quem vai comprar o produto dele então é por isso que hoje eu também ficava revoltadíssimo com essas coisas hoje eu entendo que faz parte do negócio faz parte desse processo e esse termo é simplesmente propaganda e a gente acha que é um termo ruim mas a galera que mexe com isso com certeza não acha que é um termo ruim não então a gente vai ter que continuar vivendo com isso ah e falei lá fora de novo lá fora é a mesma discussão um dos conceitos que me ajudou a quebrar que essas viagens me ajudaram a quebrar é que a gente não é um trocinho embaixo do Equador isolado de todo mundo a gente está muito mais próximo das outras realidades do que a gente imagina Cristiano estou aqui calma está com o microfone entrado é que eu estava fazendo um levantamento aqui para as nossas considerações finais é primeiramente assim como é nosso último webinário é a gente graças a Deus ao longo desse ano aí a gente teve grandes parceiros né a própria Red Hat tem nos ajudado muito então em nome do Papo de César de mim estou passando os agradecimentos aí para o Edson e a Naga né a Global Code depois a gente vai pôr na descrição lá do vídeo sobre o Tech Trip que tem nos ajudado aí desde o comecinho né sobre a gente de developers também o Edson pode falar sobre isso inclusive estava aqui na minha mão ó que é para o Edson falar para o Edson falar com a Andrea Carmona nós andamos aqui devidamente opa segura aí segura aí você que tem treme existe esse programa aí da Red Hat que é o Red Hat Developers depois eu vou deixar para o Edson falar sobre ele que né tem que eu já falei muito eu não tenho de ser Porto Alegre eu já estava quase andando com a plaquinha assim né mas o agradecimento aí o agradecimento a Global Code o agradecimento aí a nossa nova parceira aí de brindes que é Speedbrindes que tem nos ajudado aí inclusive a gente pega lá aquela caixinha aquela caixinha ali ó que a galera já vai ficar tiçada para quem estiver em São Paulo a gente tem aqui não calma que eu vou calma você vai ser zoado calma ó nós recebemos uma uma caixinha aqui ó da Speedbrindes então os meetups do ano que vem aqui a gente ainda tem não não vamos abrir assim mostrar umas coisinhas assim né a gente tem algumas coisas mostrar que está cheia tem que mostrar que está cheia né não está cheia quer ver espera aí segura aí ó está cheio está cheio então a Speedbrindes tem aí ajudado a gente também então quem quiser fazer qualquer brinde qualquer coisa aí é só entrar em contato aí com o papo precisa de mim a gente passa o contato lá do Rogério desconto a Revindel tem nos ajudado bastante também principalmente com palestrante tem mais alguém que eu esqueci alguma coisa eu acho que eu acho que aparentemente não ah tem o o a Nova Tech a Nova Tech a Nova Tech por isso que eu ia eu ia falar né a Nova Tech tem nos ajudado hospedando fisicamente os meetups né e a My Work e aí pra a My Work a gente fez o nosso último meetup presencial a gente vai fazer mais alguns o ano que vem Edson e a Naga quando você estiver em São Paulo né avisa avisa se tiver um horário na agenda a gente faz um meetup lá meio mão na massa no My Work SP é um espaço fantástico pra gente fazer meetups mão na massa de Kubernetes microserviços qualquer coisa do gênero assim é enfim pra gente ir começando e encerrando aí esse meetup mais que especial Edson fale pra nós do Red Hat Developers já fazendo a propaganda né quando você se inscrever você vai receber um e-mail da nossa amiga André Carmona Edson faça suas considerações finais eu sei que você já falou um pouco do futuro aí se você tem mais alguma coisa que você está enxergando pra esse futuro e aí a gente vai encerrando aí tá até quero aproveitar tem uma perguntinha lá perguntando falando sobre Cloud, DevOps e Microservices ou Microserviços então até pra pra fechar esse assunto assim eles estão interrelacionados sim até coloco ali você não precisa de Cloud pra poder fazer DevOps embora Cloud vai facilitar a sua vida também então utilize Cloud Cloud é algo consolidado mesmo que você tenha uma infraestrutura on-premise que é local você pode ter uma nuvem privada né embora você não tenha todas as limitações as vantagens que você teria uma nuvem pública você vai ter algumas das vantagens sim não vai ter o ganho de escala que uma nuvem pública te permite mas você já pode entrar nesse mundo de automatização service service IT etc e tal DevOps é o fato de você conseguir culturas processos e ferramentas pra você tentar conseguir colocar cada vez mais software mais rápido em produção é fundamental então DevOps é a consciência de que a gente tem que colocar software cada vez mais rápido em doses cada vez menores em produção de modo confiável e seguro então isso também é o objetivo que não depende de cloud mas com certeza a cloud vai te ajudar bastante nisso e pra falar de microserviços quando a gente está falando de microserviços microserviços particularmente é algo específico de arquitetura de software você catar ali o seu sistema e dividir ele em múltiplos pequenos pedaços que podem ser colocados em produção de modo independente tem vários porquês por cima disso mas eu já coloco ali não pense em microserviços se você não tem uma cultura de DevOps já bem implementada se você não é capaz de ter um software um pipeline de implantação de software automatizada pro seu artefato e eu costumo dizer a crítica eu costumo colocar em microserviços é se você tem problemas pra colocar um artefato de software em produção o que te faz pensar que ao ter vários você vai ter menos problemas ao invés de mais problemas então colocar software em produção não pode mais ser um problema pra você se você está pensando em colocar em microserviços e mesmo que você já tenha isso microserviços eu acho que existem outras considerações que vale a pena pensar antes de começar essa jornada eu tenho algumas palestras gravadas em YouTube e no InfoQ também se quiser dar uma olhadinha eu coloquei algumas considerações lá porque microserviços é um assunto bastante extenso eu particularmente sou responsável pela estratégia para desenvolvedores na parte de DevOps e microserviços dentro da Red Hat e é por isso que eu tenho discutido bastante essas duas estratégias e até falando dentro da Red Hat o que o Cristiano falou aí do developers.redhat.com é o programa para desenvolvedores da Red Hat lá a gente publica todo esse material de DevOps microserviços e outras coisinhas mais disponíveis gratuitamente para consumo do pessoal então tem artigos vídeos webinários tutoriais livros da O'Reilly publicados por engenheiros da Red Hat inclusive eu acabei de escrever um livro pela O'Reilly vai ser publicado em fevereiro e pelo menos nos primeiros 30 dias o e-book vai estar disponível para download gratuito no site eu vou ter algumas cópias físicas também comigo para distribuir mas vai depender de onde eu estiver fisicamente presente para poder repassar alguma dessas cópias para vocês e outra grande vantagem é você entrar no site lá do developers.redhat.com se você se registrar você ganha acesso gratuito a todo o portfólio de produtos da Red Hat para utilizar em ambientes de desenvolvimento você pode usar o Red Hat Enterprise Linux OpenShift Enterprise JVOS AP BRMS tudo o que você quiser está disponível gratuitamente para você a partir do portal essa era a minha parte do jabá que eu tinha que falar para vocês e como são considerações finais gente 2016 foi um ano complicado em muitos diferentes aspectos não sei em termos de mercado de trabalho em termos de política em termos de mundo em termos de intolerância em termos humanos e sociais para muita gente foi um ano praticamente difícil então se para você foi difícil eu espero que todas essas dificuldades tenham sido superadas porque em 2007 muita gente costuma dizer que 2017 seja um ano melhor para todos nós eu sempre costumo desejar que ao invés da gente esperar porque quando a gente deseja para os outros que o ano seja melhor a gente simplesmente está delegando para um terceiro que não existe uma impossibilidade de que alguém vai fazer o ano ser melhor para a gente eu gosto de pensar que acho que em 2007 nós podemos ser pessoas melhores para a gente conseguir fazer um ano melhor para todo mundo é o que eu costumo desejar sempre e é o que eu quero desejar para vocês todo mundo do Papo precisa de mim todos os amigos que a gente possa ser que nós possamos ser pessoas melhores para que a gente possa fazer algo melhor para todos nós no ano que vem e de novo muito obrigado por estar aqui de novo nesse dia 21 de dezembro quarta-feira de 2016 muito obrigado pessoal de Papos de Mim todo mundo que estava aqui agora e é isso aí Diego meu amigo Diego mineiro 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 eu já estou é confuso é confuso eu sei eu estou previndo você para 2017 é o nosso gaúcho carioca é diga aí seu bom só lembrar então reforçar uma coisa que a gente falou aqui o Edson falou também sobre a oportunidade que tudo é tudo isso é a oportunidade que todo mundo tem na mão de se tornar um cara uma referência um cara muito bom e uma plataforma que está nascendo uma tecnologia que está nascendo e reforçar que cara participa de vai a eventos veja webinários e linkando com a frase gera também conhecimento gera gera conteúdo juntando essas coisas foi uma lição que eu tive esse ano isso não pode só te trazer visibilidade isso te traz também muito conhecimento te traz um networking te faz conhecer gente interessante tu tem discussões mais interessantes tu aprender mais e mais rápido e eventualmente também um emprego melhor um emprego que te satisfaz mais um emprego que te paga mais o que tu quiser para perseguir aquilo que tu quer então essa é a minha mensagem bom de set para todo mundo aí façam acontecer como o Edson falou tão bem Davi eu bom eu digo as mesmas palavras que o Edson aí e o Diego e eu quero que todos tenham um que façam né criem um novo 2017 já que estamos falando desse processo tem que fazer acontecer né não adianta esperar é isso tudo só as considerações finais tá com fome tá com fome não não é não é acho de bola conversar sobre essas coisas e ver que tipo que a gente não tá sozinho também ver que tem muita gente também perdida e que às vezes dá uma luzinha no fim do túnel pra elas dá uma iluminação espero que saia coisas muito boas daqui renda muitos frutos ETH Zero meu amigaço opa bom eu queria deixar de consideração final é que como todo mundo já falou vamos estudar galera vamos tirar a bunda da cadeira aí vamos começar em meetup em evento né pro ano que vem a gente tem uma agenda cheia aí só com o papo precisa de mim e com o DevOps Week a gente vai ter praticamente o ano todo com alguma coisa sendo falada uma vez por semana esse é o sonho de ter pelo menos 52 itens sendo falado durante o ano todo né a gente tem um projeto grande aí o próprio DevOps Week é um evento que eu rolei assim de supetão agora onde a gente vai ter quatro eventos consideravelmente grandes de uma semana online com palestra com as melhores pessoas né se o Edson Yanaka tiver espaço na agenda dele pra fazer uma palestrinha pra gente também vai ser bem-vindo demais né então vamos aproveitar essa oportunidade a gente tá no começo de uma tecnologia entre aspas aí a chance de destacar é muito grande né então vamos sair um pouquinho do comodismo vamos correr atrás pra ser ser bom nisso né não vamos ser pessoas medíocres né que digo medíocres que andam em cima da média né vamos estar acima da média aí e vamos fazer todo mundo aí um ano melhor ano que vem sempre melhorando como pessoa e isso é o que importa no mundo ter pessoas melhores é isso aí bom da minha parte o Cristiano Linux vem aqui agradece o ano de 2016 por tudo agradece a ideia que a gente teve lá no começo que o Aprijo Simões que tá lá na Itália deu esse empurrão de tipo assim ah vamos falar de DevOps né na verdade tudo começou por conta do Edson e a Lague do Bruno Souza pro DevOps Tour e aí disso daí começou a criar o Papo que precisa de mim porque não tem como fugir um artesão de software e o Java Man falar de DevOps obviamente sempre vai ter um foco maior em desenvolvimento na entrega de software todas essas coisas então mais ou menos foi dessa história aí que nasceu o Papo Precisa de Mim quem quiser saber mais do Papo Precisa de Mim papodecisadmim.org barra sobre lá vocês acham os nossos contatos meus do Judoka o Diego o Davi o Eduardo tem a gente pôs aí o site do DevOps Week aí quem quiser ajudar o Papo Precisa de Mim pro ano que vem a gente tem as camisetinhas aqui ó aí lá no Papo Precisa é todo mundo de uniforme bonito né é lá todo mundo de uniforme o Edson o Edson tem a dele também quem quiser ajudar porque não basta só a gente falar corra atrás corra atrás mas tem muita gente que não tem condições e aí a gente vai do bolso mesmo a gente teve em Osasco num evento que o Davi fez e a gente foi lá a gente teve aqui no Senai Senac Senai 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 falando com uma molecada então a gente meio que vai do bolso mesmo corre atrás e faz as coisas acontecerem então assim eu de coração agradeço todo mundo agradeço aí os amigos que estão aqui presentes só aqui ó se eu tivesse uns 4 milhão por mês eu já tinha uma mega empresa só com esse time que está aqui na minha frente tem gente para trabalhar com tudo quanto é área então mais uma vez agradecer todo mundo aí dessa vez acho que a gente fechou em cima do tempo a gente conseguiu fazer um bom horário mais uma vez eu até anotei aqui agradecer o seu Edson e a Naga nós tivemos um total de 3.702 pessoas alcançadas na divulgação do Meetup essa divulgação teve apenas três dias a gente teve 79 inscritos no Meetup desses 79 inscritos 18 18 assistiram e 14 permaneceram firmes e fortes até agora e a galera que for assistir quem quiser passar qualquer feedback qualquer informação pergunta é só procurar lá o contato arrobaopapodecisadmin.org a gente está disponível quiser levar o papodecisadmin para sua faculdade o Davi está no Rio de Janeiro o Edson está aqui o Edson o Eduardo está no eu confundi tudo o Diego o Diego está no Rio o Diego está no Rio o Eduardo está no interior aqui de São Paulo o Davi está no interior ali em Os você procura ali a Alice você vai achar o Chapeleiro maluco você vai achar lá ele nós estamos aqui é o Chapeleiro maluco o Mundo de Osso Alice no País das Maravilhas está onde? o Mundo de Osso não, é daquela da Alice que faz o Maravilhas que é o do Chapeleiro o Mundo de Osso é o do Homem de Lata do Leão e da Menina então, mas Alice vai para que mundo? mas não é o mesmo ah, é o mesmo mundo é o mesmo mundo é o Mundo de Osso é tudo Mundo de Osso Edson, você concorda ou você discorda? o Edson o Edson eu e você faz com ele o que você quiser o artesão falou o mestre falou pronto, acabou então é isso aí galera obrigado mesmo de coração de vocês estarem aí quem for assistir perdeu a oportunidade de estar online e da minha parte é isso aí valeu um abraço e oportunidades para o ano que vem campus parte TDC TDev Conf já tem data para Florianópolis São Paulo não Florianópolis está confirmado não já tem as pré-datas mas Florianópolis está confirmado confirmado Edson você lembra as datas de cabeça porque o Edson é top PDC também 3 a 8 de maio é só entrar no site olha aí é que a equipe técnica aqui a gente está a Cláudia 3 a 6 de maio 3 a 6 de maio viu mestre 3 a 6 de maio certeza que o Edson e a Naga vai estar lá nós estaremos lá também nós estaremos já estamos com passagem comprada se alguém quiser recepcionar esse casal de gordinhos irmãos aqui em Florianópolis estamos aí aceitando porque a passagem já está comprada falta só um lugar para dormir em São Paulo vai ser de 11 São Paulo está com as datas previstas para 11 a 15 de julho e Porto Alegre de 4 a 7 de outubro estamos a confirmar ainda só Florianópolis está confirmado que a data é de 3 a 6 de maio aí temos Campus Party agora em final de janeiro dia 29 é 1 de fevereiro isso e aí temos tem o Fisle aí tem o Latino Air em outubro e é isso aí fora os meetups fora os meetups fora os for os os webinários e assim a gente vai encerrando a nossa transmissão por hoje não se esqueçam de passar na nossa página do Facebook curtir seguir a gente no 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 como é que é outro o linkedin a gente também tá a gente tá em quase todas as redes sociais possíveis estamos lá e ainda temos mais o nosso site papo de cisa de mim.org onde a gente vai divulgar os meetups tem a lojinha tem o sobre tem todas as informações sobre nós sobre os palestrantes todas as palestras e todos os meetups já realizados vão estar lá indicados com os links então a gente fez um curso cacéfera por isso que a gente tá né quem sabe a gente vira um youtuber e aí viu legal e essa que é 5 minutos né uma hora e 20 até problema mas a gente tem mais conteúdo entendeu com certeza a gente tem um na hora olha isso olha o conteúdo olha o conteúdo o 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 Aí eu falei, mas que vinho que é esse? Ah, não, eu tenho lá na minha adeg em casa, tá? É bom, pode comprar. Você vai apertar para o cara que toma vinho de garrafa, tem que apertar para aquele cara que toma vinho de 5 litros. É, sangue de boá, né, francês, né? Chapinha. Não, o outro de ósseo, ah, chalice. Então, de coração, boas festas aí para vocês, né? Vamos manter o discurso, né, de aceitar nossas diferenças, né? Então, boas festas para todo mundo e é isso aí, galera. Um abraço para vocês. Alguém? Para fazer um oi, assim, o hola, assim, tipo, oi. Tchau. Tchau. Até mais, galera. Falou. Tchau.